E aí, galerinha? Vim hoje aqui falar pra vocês, depois de ó... A mãe tá sumida, né? Eu sei que a mãe tá sumida. Então, primeiramente, queria começar dizendo que eu não desisti do canal. Pra quem fica assim, ai, Andressa, você desistiu do canal? Ai, meu Deus, cadê os vídeos? Não sei mais o quê. Então, galera, já tô aqui comunicando que eu não desisti do canal. E hoje a gente vai fazer um vídeo pra poder explicar, né? Aliás, já estou fazendo o vídeo pra poder explicar o que aconteceu com a DZ Todo Dia, o que aconteceu com minha pessoa, né? Enfim, hoje vai ser um vídeo mais explicativo, tá? Então, vocês que gostam de saber das fofocas da minha vida aí, fiquem on. E eu vou gravar e me maquiar, né? Porque eu não sei maquiar, mas estamos aí pra aprender, né? Vai que as pessoas que me seguem e deixem nos comentários como que faz as coisas de certo e blá, 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 blá. Vocês veem aqui, ó. A mãe limpinha, né? A mãe sem nada. A mãe está um caco. E vamos começar, né? Maquio tudo com o dedo mesmo, tá, gente? Eu não tenho esse negócio de perequetê, de esponjinho. Tenho nada disso. Então, vamos começar. Por que desistir da DZ Todo Dia? Na verdade, não é que eu desisti. A mãe trabalha muito. Então, consequentemente, eu acabei ficando sem tempo de fazer os vídeos todos os dias. E como a mãe aqui não é... Como é que eu posso dizer? Programada, né? Não programa as coisas. O que eu devia ter feito? Gravado vídeos bem antes, né? Pra poder já ter conteúdo pronto pra quando eu fosse gravar, né? Já ter pelo menos dois, três dias pra quê? Pra postar esses vídeos quando não houvesse tempo de gravar outros. Mas eu fiz isso? Não, eu não fiz isso. Era obrigada a fazer? Também não. Mas, enfim. Gente, minha base é assim mesmo, tá? Que a da Mary Kay é assim. Ela é um pouquinho mais escura porque não tem o tom da minha pele. E você vai passando e ela vai ajustando. É uma base maravilhosa. É uma base com efeito mate. Ou seja, tá vendo, ó? Tá tudo bonitinho. Ela parece um pouquinho mais escura, mas depois ela se ajeita ao meu tom. Então, galera, é isso. Não desisti. Apenas fiquei sem tempo para gravar. Então, consequentemente, eu não fiz mais vídeos. E o que acarretou junto disso? Juntou tudo, né? Porque eu aparei com a DZ todo dia. Eu parei de mandar qualquer vídeo, né? Eu não faço mais nada da vida em relação ao YouTube. Foi porque a mãe ficou solteira. Fiquei solteira. Enfim, não é um E, né, gente? Infelizmente, nem tudo na nossa vida sai como a gente planeja, né? A gente, às vezes... Ai, vou começar a chorar. Meu Deus. Eu tô falando sério, eu vou começar a chorar aqui. A gente, às vezes, planeja uma coisa. A gente acha que a pessoa é certa. E, às vezes, não é. Às vezes, não era pra ser. Às vezes, não era o momento certo pra acontecer. Ou, às vezes, realmente não era aquela pessoa. Ou, às vezes, só não... Só não era. Era uma fase que você devia passar. Uma coisa que você devia conhecer. Uma coisa que você devia tentar. Mas que talvez poderia dar certo. Talvez poderia não dar certo. Enfim. No meu caso, não deu. No meu caso, não deu certo. E eu fiquei muito triste. Eu estou triste até hoje. Mesmo a opção de terminar a tecido minha. Eu que fiz essa escolha. Eu não sofro menos por ter escolhido. Na verdade, eu acho que quem escolhe... Às vezes, sofre mais do que quem não escolhe. Mas... Nem todo mundo entende isso, né, gente? Gente, eu não vou fazer a sobrancelha 100% aqui. Porque eu vou fazer a sobrancelha hoje, daqui a pouco. Vou passar aquela rena básica que eu gosto. E também eu nem sei me maquiar direito, gente. Olha, já tá uma merda aqui. Então é isso, gente. Eu fiquei solteira. Aí a gente morava junto. Pra quem não sabe. Eu e meu ex-boy, a gente morava junto. Casado. Só não era casado no papel. E... E aí a gente... Cada um voltou pra casa da mãe. Eu achei melhor voltar pra casa da minha mãe. Ele voltou pra casa da mãe dele. Porque ele não ia ficar lá morando sozinho. Nem eu ia ficar morando sozinha. Eu acho... Eu acho desnecessário. Pra mim, né? É óbvio que tem gente que prefere mil vezes morar sozinha e tal. Eu não tenho tantos problemas com meus pais. Então... Quando eu decidi voltar, por quê? Porque voltando eu ia ter uma chance de recomeçar a minha vida. E... Consequentemente, fazer mais coisa. Economizar mais dinheiro, né? E é isso. Então, por eu ter voltado pra minha casa, eu trouxe minhas coisas e ele levou as coisas dele. O PC era dele. Então, a mãe ficou sem PC pra fazer vídeo. O que me fez não gravar mais. Eu não tive mais tempo. Como vocês sabem, eu mexo com trança. Então, mexendo com trança, eu já quase não tenho tempo. Então, imagina, mexendo com trança, sem PC e tals... Como eu ia gravar vídeo? Como? Como eu ia postar conteúdo pra vocês? Vocês entendem? Hoje eu tô aqui fazendo esse conteúdo. Eu ainda nem sei como que eu vou postar ele, mas... Mas a mãe vai dar um jeito. Isso aqui, gente, tô fazendo uma make basiquíssima. Pra parecer que eu nem estou de maquiagem. Mas... Porque... É a make make do dia, né? Oita, mãe, ainda? Pra que passar um negócio... Eu nem sei fazer um negócio pesado, gente. Eu não sei fazer nada no olho. Eu não sei esse negócio de corretivo. Eu não sei esse negócio de contorno. De... De... Como é que é? Iluminador. Eu já sou iluminada, queridos. Já sou iluminada. Ó, tô de top, tá, gente? Tô pelada aqui, não. Aqui é grande, né? Então, ainda não parece muito. Eu já sou iluminada. Então, tipo... Iluminador pra mim... Pra quê? Pra quê iluminador? Aqui... É beleza? Natural. Natural, né? Com um monte de rima. Então, gente. Basicamente foi isso que aconteceu na minha vida. Isso que acarretou o meu sumiço. Mas eu estou me preparando pra voltar, tá? Esse aqui é um dos primeiros vídeos que eu vou estar postando. E logo, logo, logo vem outros vídeos. Pra quem não sabe... Gloss. Quem não gosta de gloss... Ai, gente. Parece que eu nem me maquiei. É a mesma pessoa. Estou linda. E espero que vocês tenham gostado, tá? Da minha pequena história. Vão ter outras histórias aí que eu tô planejando fazer vídeos assim, maquiando, falando, contando alguns casos de que acontecem com as minhas clientes, né? Porque tem cliente que, pelo amor de Deus... Tem cliente que acontecem as coisas que vocês não esperam. Então, mas demais é isso. Se tiverem dicas do que eu faço nos vídeos, coisas que eu falo, ideias diferentes, vocês podem comentar aí, tá? Que a mãe vai estar lendo e vou estar analisando o momento certo pra fazer e tal. É isso, gente. Por hoje foi só isso. Minha beleza já está concretizada aqui. Ai, meu Deus. Não pode faltar, né? Não pode faltar um brinco. Como é que a mãe sai sem brinco? Ai, gente. Então, ó. É isso. Encaixa aí. Pronto. Acho que eu nem vou tirar o arquinho, né? Tá bonitinho assim. É isso. E, mediante tudo, se inscreva no canal, deixa seu like e acompanha aí que a mãe está voltando aos poucos. Tchau. Tchau.